Tá, pode jogar. Vamos lá. Tá vendo? A barrinha. Rodrigo, põe nos bolos. E bem-vindo ao GaiChix. Bem-vindos. Vamos tentar continuar. Trapassei. Por quê? Trapassei. Pegamos. Ah, é? Pô, no emulador do celular tem como fazer isso rapidão. Aqui não tem como. Tem como, só que a gente não vai. Poxa. Até a gente chegar lá... Já chegou. É. Foi mais rápido que eu pensava. Esse lado, eu nem lembro os lados. Os lados é o da florzinha. Não tá um pouco alto, não. Tá. As cores são mais bonitas. Eu não consigo ver. Olha só que amarelo boni... Calma. Calma. Ainda está gravando. Viu de desistir. Simplesmente... Meu Deus do céu! Será que eles veem isso? Eu não faço a mínima ideia. Aquela pagana. Ah, não. É aqui. O quê? Não! Tá, agora sim. Tá grandinho que eu te notava. Se fosse no outro... Até a música fizeram... O que é que eu faço isso? Não, Rodrigo. Agora eu estou chegando lá. Você tem certeza que não quer que eu faça isso? Tem. Eu nem lembro mais como é que é essa fase. É aquela. É? Não lembro. Poxa, essa fase aqui é muito chata. Vamos ficar nesse negócio aqui um tempão. Eu passei dela de primeira daquela vez. Não, ela é longa porque... Ela é chata porque ela é longa. Ah! Ó. Tá, você vai precisar abandonar o Yoshi pra quebrar aquela caixa. Por que você não abandonou? Não, só pular. Mas é fôzinha. Mas era só abandonar. Que é abandonar o que ele vai embora. Calma aí. Tem como sair dele e ele ficar parado? Aham. Você lembra? Como é que faz? É pular e... Ih! Também. Mas você tinha como sair de cima dele e ele ia fugir. Não, eu acho que é Donkey Kong que é assim. Tem Yoshi lá também? Tem. É porque você tá surpreso. É porque não deve ter Yoshi assim. Yoshi. Nome Yoshi. Você deve ter sempre o nome do trabalho. É Yoshi. É um dinossauro verde. Você sabe como o gráfico de Donkey Kong é mais realista, né? Ah, eu nunca vi, eu digo. O Donkey Kong e o Yoshi junto. Não, mas você sabe que o gráfico de Donkey Kong... Kong Kong. De Kong Kong. É o mais realista, né? Aham. Mas nunca... Então, o Yoshi do Donkey Kong... É igualzinho do Mario hoje, por último. Que Yoshi, Rodrigo? Não tem esse nome, não. Não, só vou te mandar a foto. Aí, ó. É igualzinho do Donkey Kong. Olha, será que deve doer muito? Viu como é que ele sonha? Olha, ele ainda tava de olho aberto enquanto ele descia e se mexendo. Ele tava sentindo. Se bem que o Yoshi nessa fase não é importante. Só é importante quando eu tô pra morrer e sair o futuro. É uma vida extra. Ah, velho. Não é tão importante assim. Dá pra seguir a vida. No Kong Kong. Sim, o Kong Kong. No Kong Kong ele é importante. Vamos pro gelo. Na verdade, é o único lugar do jogo que tem gelo, né? Sim. Por quê? Não sei se tem uma fase... Você deveria saber você que fez o jogo? Ah. Eu não sei se tem uma fase específica só com gelo. Acho que não tem, não. Acho que no mundo especial tem. Mas não vai acontecer a gente fazer isso nessa série. Daqui a pouco a gente desiste. Meu Deus. A gente tava gravando... Eu ia morrer, você viu? Eu vi. A gente tava gravando... Qual o nome? Crash. Não. Eu amo muito. Comi com o velhinho em cima. Ah, tem que comer. Gravando o quê? Bom vermelho em quatro, bom vermelho em cinco. Eu não lembro. Quatro, cinco foi o que a gente gravou e não deu certo. Porque a gente só gravou o seu áudio. Depois a gente ficou, nossa. Nossa, o que aconteceu, né? A gente não viu isso antes. Então a gente não zerou o cinco, o quatro. O quatro não. E também não tem como. Você viu como é que é impossível? Não. Rodrigo, a gente chegou perto de zerar. Só que era impossível. Não. Você pensava ir embora. Eram onze horas da noite. Não, Rodrigo. Tinha um chefe difícil, a gente não tava conseguindo passar. Mas não era mais difícil do que os outros. Eu tinha falado, nossa, isso é bem mais fácil que os outros. Só que você falou, nossa, duas horas da manhã, né? Acho que não é muito viável ir embora na rua nessa hora. Olha, vamos embora. Já aceitou. Eu quero dormir. Vai embora. Fui expulso. É assim que funciona. Então, a gente não zerou o quatro. Não zerou o Crash. Hoje eu zeramos o Crash. Não zeramos nada. A gente zerou o Crash, só que a gente perdeu os episódios. Caramba, né? A gente tem tanto azar. Até que foi rápido. Uma vez eu tava de boa e falei, nossa, vamos ver. Eu vou pensar na lista de séries incompletas do Joysticks. Todas. Todas. A gente nunca termina. Sabia. Olha, você vai... Você não vai ser... Capaz você não se lembrar disso, porque eu não me lembrava. A gente é uma vergonha. Microfone. Ai, eu tô jogando fora. Deixa aqui. Deixa aqui. Vai pertinho da minha voz. Não! Rodrigo. Ah, eu pensei que você ia pro fundo atrás junto com ele. Aí você precisaria da peninha. Não, eu consigo. Você joga 50 parias de volta pra você. Foi o Pedro que passou dessa fase? Não lembro. Ele passou de uma fase. Não. Acho que das primeiras... Não, as primeiras ele não tava aqui. Das primeiras a gente passou rapidinho. Eu não consigo jogar Mario, já falei. Não, mas sabe qual... Para e pensa na quantidade de séries que a gente gravou que a gente não terminou ou nunca foi pro ar. Não, olha só. Para não dizer que a gente nunca terminou... O Crash a gente deu. É. Só que não deu. Deu erro. Mas não foi. Era o quê? Áudio? O quê? Que deu errado no Crash. Sumiu o arquivo. O notebook. Só sumiu. Não foi o notebook. Tava com você. Tava comigo? Aham. Você que editou. Eu falei. E você editou. Só que, tipo... Você postou... Eram, sei lá, quatro vídeos. Você só postou dois. Você falou. Nossa, Rodrigo. Tem pouco vídeo aqui, né? Acho que tá faltando alguma... O quê? Morreu, Rodrigo. Quer dizer, tentou voltar, mas não dava. Dá pra você ter ido. Só que a gente chegou a terminar Crash sim. Então zeramos. A gente fez as últimas fases e a gente gravou. Duas vezes. Então não pode falar que a gente não zerou nada. É. Mas, ó... Sabia que a gente já fez série de Sonic Heroes? Será que... Nunca foi, não? Não foi. Foi? Não terminou, não? Foi as três horas. Foi só meia hora da gente jogando de um jogo que dura, sei lá, 15 horas no total. Mas nunca a gente nunca vai zerar. Não, a gente... Não sei se a gente pode tentar zerar o 4 ou simplesmente esquecer e ir pro 5. Porque o 5 é mais fácil, tá? O último mês é mais fácil. Olha aí. É mais fácil. Do... 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 O carro? Não lembro. Mas é mais fácil. Você chamava ele de carro? A gente teve um episódio inteiro de discussão sobre o último chefe ser um carro ou não. Porque eu jogava com meu irmão? A gente foi no Bomberman e 5. Bomberman e 5. Pra deixar claro, tá? Tava jogando com meu irmão e a gente zerou rapidinho. E eu tava indo na... A gente zerou o Bomberman e 5. É? É o único Bomberman que a gente zerou nesse canal. Que devia ter gravado. E aí? Nossa. Meu celular não tá ocupando memória, né? Estranho. O que aconteceu? Cadê o som? A gente podia postar só o som do jogo. Acho que foi... Cara, é até melhor pra assistir. Mas, ó. Você vê que a gente zerou Sonic 1 de Master System. Zeramos. Há três anos atrás. E esse... Sabe o que deu errado nessa gravação? Eu não fiz backup. Meu computador só parou de funcionar pra sempre. E eu não postei nenhum lugar pra deixar só. Tá vendo? A gente nada no mar de azar. Ih, passei sem nada. Parabéns. Parabéns. Você quer jogar o resto do jogo? Eu quero passar só esse chefão. Aí depois é você. Obrigado. Eu não quero mais. É porque esse chefão que é facinho. Dói. Que dói, Rodrigo. Esse jogo aqui... É facinho. Ih, não. Foi aí que a gente parou. Peraí, deu 10 minutos. Eu não tô marcando o tempo. Será que deu? Eu não sei. Será? Não. Que merda. Será que deu? Não deu. Não deu? Você devia estar trapaceando. Fala aí. Rodrigo, você vai tentar? Não. Que merda. Trapaceia! A gente vai dar game over. Não pode trapacear. A gente vai dar game over? Não pode. Vamos ter que jogar limpo. Limpo cacete. Ó, já vou descer ali. Você já quase quebrou o bloco que você tava. Parabéns. Se eu tivesse ido pegar o bloco que tava ali em cima... Nem ia jantar de nada. Eu ia morrer. E mais fácil. Ó. Tá no quê? Trapaceia agora. Tá, então você corta essa trapace. Não. Você acelera. Acelera. Não. Vamos ver como a nossa voz vai ficar. Tá bom. Tá bom. Acelera, acelera. É isso. Nossa, a gente teve um diálogo muito bom pra acelerar a nossa voz, né? Ai, para de acelerar. Não, ainda tô acelerando. Tá acelerando, hein? Tá acelerando? Será que ele tá acelerando? E acha? Agora sai, a gente não entra e pega uma vida. Ah, agora você tá a favor da trapace. Eu que tenho que passar. Eu que tenho que passar. Vai que passar. Para! Eu tô acelerando, tá? Você quer que acelerar? Tá. Tá acelerando o jogo. Nossa, foi tão rápido. Nada aconteceu. Eu nem sei pra que eu... Ah, é o Yoshi pra pegar a vida, né? É, o Yoshi não serve pra nada aqui. Não, ele não serve pra nada. Pobrezinho. Tá. Eu só... Eu só quero sacar muito aqui. Eu nunca entrei nessa porta aqui. Eu nem sei o que... Não entra! Vai embora! Deve ter o que ali? Game over. Isso que deve ter lá dentro. Parte ruim é que... Vai ser igual os vídeos de Crash que eu vou ter que cortar a qualquer momento que a gente vai quieto. Ah, é! Vai dar um sininho sem fim. Não vai! Eu morri falando... Não, dá sim, dá sim, dá pra me pular até lá sim. Pô, vou morrer por causa daquelas caveirinhas. Porque agora... Dry Bones é fácil. É só... Não, agora não tem mais nada. Ó. Vou morrer agora. Dá pra salvar aqui pra gente não ter que passar por tudo aquilo de novo. Dá! Só que não. Boa! Agora vai, agora vai. Não, aquela chama ele vai me matar. Vai, vai te matar. Tomara que eu não caio na lava. Ó, eu tô chorando quando eu for editar isso. Vai editar muito. Com a Isá do Pedro. É. O que que você ia contestar alguma coisa? Não! Meu Deus! Não, a gente não merece passar dessa fase. Não merece. Não merece. Se mata. Sabe o que que eu buguei ali? Ah. Que eu dei na minha cabeça o tanto de fase que eu preciso ainda pra zerar. Vem, vem bastante coisa ainda pela... Mas você não é bom nesse jogo? Não. Tá aí, menta aí a resposta. Não foi de propósito. No próximo episódio já chega.